Andem, me falem agora o que vocês estão fazendo aqui. É que a gente estava vendo um filme de terror e aí a gente começou a escutar barulhos pela casa inteira. É, e o barulho do porão foi tão real que a gente veio ver se tinha um. Um, um fantasma. E ainda bem que foi só imaginação mesmo. Ah, entendi. Mas vocês não viram nada de estranho no porão, não, né? Não, tá exatamente igual a dois meses atrás. Pois é. Ótimo, agora vão dormir esta tarde. Você viu como ela logo perguntou se a gente viu algo estranho? Vi. Poxa, eu não acredito que a mãe fez isso. E ela ainda está lá. Deve estar falando com eles. Ei, vamos lá ouvir. Rapidinho. A gente ouve só o começo e depois volta. E a que você insiste? É bom mesmo vocês continuarem bem quietinhos e comportadinhos aqui. Senão já sabem, né? A gente sempre se comporta. A senhora não precisa repetir isso de novo. Isso machuca muito. Preciso repetir sim coisinha para vocês não se esquecerem. Se vocês não ficarem quietinhos, eu desligo o aparelho dos pais de vocês que estão no hospital e eles irão dormir para sempre. Ou então eu conto a eles que vocês estão em perigo. Eles passariam mal com isso e certamente iriam dormir para sempre também. Mãe, você é um monstro. Por que está fazendo isso com eles? Eu não conhecia esse seu lado. Olívia, o que você está a fazer? Eu que te pergunto. O que você está fazendo, mãe? O Caio é minha alma gêmea. E mesmo de não fosse, você não tinha o direito. Esse é o problema. Ele é sua alma gêmea. Há dois meses eu fiquei sabendo. Mas Olívia, você é muito nova. Eu não podia deixar isso acontecer. E aí a sua solução é prender ele e a irmãzinha no porão e ameaçar fazer os pais deles dormirem para sempre? Você é louca? Não fala assim comigo, Olívia. Olha só. Eu senti-se o meu ok. É normal. Eu não pensei direito. Eu não queria ver a minha filhinha namorando. E com minha alma gêmea, o que você fez? Eu. Eu afoguei ela. Ela está no hospital com os pulmões entupidos. Ah não, isso já é demais. Você irá ao psiquiatra e depois passará longos anos na cadeia. Será que um dia vamos perdoar essa mulher? Não sei, Olívia. Não sei. Dois anos depois. Verdade. Oi, gente. Amor. Como foi no hospital? Meu pai está quase voltando a andar. Eu estou muito feliz. Que ótimo. Eu pensei em todos nós irmos para um restaurante para comemorar tantas coisas boas que têm acontecido ultimamente. Ótima ideia. Estou tão feliz que deu tudo certo. Eu nuncaerei. Eu não sei.